De Frente com o Gabi Estamos de volta aí agora de frente com o ator Alírio Neto. Como é que te chamam? Alírio Neto mesmo, né? Porque é bem difícil até esse nome ter uma coisa engraçada, que todo mundo erra ele. Todo mundo o quê? Erra esse nome. Já saiu Alívio, Colírio, Delírio. Impressionante. Boas palavras. Como é que a música entra na sua vida? Pois é, eu queria ser jogador de futebol, né? Aí vi que não tinha talento. Você joga bem? Não. Nada. Ainda bem. E o que aconteceu foi que, depois de ficar um pouquinho mais velho, 13, 14 anos, eu comecei a ouvir muitos discos que minha mãe e meus tios tinham em casa. Aí tinha todas aquelas bandas clássicas, Led Zeppelin, Pink Floyd. Maravilhosas. Pink foi realmente a grande influência na minha vida. Foi? Até hoje. Aquela voz, é isso? Fred Merkel, eu acho que foi o... É, ainda hoje, não tem um mês depois da morte dele, um artista mais completo que eu já pude ter a oportunidade de ouvir. Porque ele fez de tudo. Ele fez de tudo. O cara tocava piano, compunha daquele jeito, cantou rock, cantou jazz, flertou com a música erudita. Então, ele tinha uma entrega e uma capacidade de se reinventar que fez toda a diferença depois. Então, eu não consigo enjoar do que ele faz. Então, você não tinha outro caminho senão o rock. É isso? Exatamente. Mas você foi... Você viveu em Florianópolis até começar a viajar? É, foi assim. Eu era um cara meio vagabundo no colégio. Minha mãe odiava isso, óbvio. Todas as mães odiava. E aí, eu comecei a cantar. Larguei o colégio. Porque, por mais que eu não estivesse estudando ainda, a coisa parece que foi meio natural pra mim. Então, eu comecei a cantar em bandas de baile. Que eu odiava. Era legal, tudo me dava uma grana. Mas você deve ter um tremendo repertório, então. Eu cantava sertanejo, cantava axé, cantava o que me mandassem ali. Tá tudo certo. Então, me mudei. Com 15 anos, eu me mudei. Fui pra uma outra cidade do interior de Santa Catarina, Criciúma. E lá, eu comecei a cantar nessas bandas de baile. E a gente fazia muito show. Era de quarta a domingo, às vezes. Então, eu fiquei alguns anos nisso aí. Até que uma hora enchi o saco. Voltei pra Floripa. Comecei a trabalhar lá em supermercado, carregando caixa. Aquelas coisas todas mesmo. E todo mundo que fica sem grana, tem que fazer. Então, nessa época, eu me interessei pelo canto lírico. Procurei uma professora. Mas por que raios o canto lírico? Porque é ali onde está a técnica. Mas você tinha essa noção. Não era porque você achava bonito o canto lírico em si. Era porque você queria aquele domínio. Queria melhorar. Queria ter aquele domínio. Eu queria terminar o meu show com a minha voz saudável. Então, essa ferramenta da técnica, ela te ajuda a entregar melhor o material. Melhora a sua música. Melhora tudo que você estiver proporcionando pra ela. Quando você fala terminar meu show, porque você já estava com banda a essa altura? Já. Então, comecei a fazer... Voltei pro rock e bandas de música autoral. As músicas péssimas, horríveis. Enfim. Mas sempre acontecia, né? Nessa época, o meu cachê passou de um cachê bacana. Não sei quanto que era na época. Não consigo mensurar como seria isso hoje. Mas aí, o meu primeiro show, depois que eu saí de lá, eu ganhei um misto quente sem queijo. Olha que legal. Um boteco costinho lá. Então, não era bem misto. Você foi Jesus Cristo nessa peça em duas ocasiões. Isso. Exatamente. Um pouco antes, quando eu comecei a estudar, eu ganhei uma bolsa de uma professora que me apresentou um cara chamado Marco Aniaraújo. Esse cara me direcionou. Porque ele era de Brasília, ele foi a Florianópolis fazer um concerto. E a gente conversando, ele falou, olha, eu posso te ajudar, mas você vai ter que ir pra Brasília. Eu falei, meu, como é que eu vou fazer? Eu sou um cara quebrado. Aliás, quando eu li essa passagem sua por Brasília, eu nunca soube que Brasília tivesse uma... um cenário de ópera de... Tem. E tem. Conta pra mim. Tem. Na verdade, eu não tinha ideia disso. Então, quando eu fui, arrumei, pedi dinheiro aqui, outro ali, sei lá o quê, minha mãe conseguiu umas passagens na prefeitura. Eu fui. Cheguei lá, esse cara me olhou assim... Você é meio doido, né, cara? Você descambou de lá, de Florianópolis mesmo, pra Brasília. Eu falei, pois é, é isso que eu quero. Então, ele me deu 20 dias de curso intenso. Eu tinha aula de manhã, tarde, à noite. Terminou o curso, ele me ofereceu uma bolsa. Vou te transformar num cantor de verdade. Vou te dar uma profissão. Você vai virar cantor e vai dar aula. Essa coisa tá louca. Eu quero é cantor. Você ainda dá aula? Até o começo do musical eu dava. Eu soube. Já fiquei pensando, olha, que eu posso ter um bom professor aí. Você dava porque você precisava? Ou você vai voltar quando acabar essa experiência de... Eu volto, com certeza. Porque dar aula, pra mim, é uma maneira de passar pra frente aquilo que me passaram. Aquela coisa de tentar ajudar uma pessoa que precisa... Eu fui muito ajudado pelo Marconi, por essa professora de Florianópolis, que chama Ruth Gebler, que é uma senhora maravilhosa. Eu não tive tanta condição financeira, mas tive pessoas que me acolheram quando eu precisei. Bom, aí você se profissionaliza e como é que você foi fazer os Jesus Cristo? Você fez fora do Brasil? Fiz, fiz também. Em Brasília, a gente fez uma versão com o maestro Marconi dirigindo, e a gente fez duas, três apresentações, que eu era o Jesus e o Fred Silveira, que tá na peça, como o Pilatos, era o Judas. Ah, é mesmo? Olha que coincidência. Ele era de barriguas. Aliás, ele é muito bom, hein? Ele é maravilhoso. Ele tem uma lindíssima voz. Impressionante. E como é que você vai parar no México com Jesus Cristo? Então, aí é um outro amigo que também era de Brasília, o Saulo Vasconcelos, me avisou. Ó, vai ter Jesus Cristo aqui, manda o teu vídeo. Eu mandei pra ele, ele tava no México fazendo fantasma, ele mostrou pro pessoal lá, e ele disse, ó, vem pra cá adicionar. Aí eu fui pegar um avião, e o resto é história. Dicionei lá e acabei tendo que, fiquei de Jesus alternando com o mexicano. Foram, foi pouco mais de um ano de temporada, e foi muito bacana, assim, né? Eu era muito novo, tinha 24, 25 anos. Fazem 13 anos atrás, olha só. Faz quanto tempo? 12, 13 anos, vai. Você continua muito novo. Agora, aqui você se testou, ou você foi fazer teste para o Jesus Cristo? Isso. E aí? Bom, isso foi meio engraçado, né? Porque eu entrei em contato com o Takri, ele perguntou se eu tinha interesse de fazer a audição pra peça. Eu falei, claro, né? Adoro musical, fazia tempo que eu não fazia. Algo de musical, eu falei, pô, vamos aí. Então, combinamos a audição, vim pra São Paulo, e ele pediu pra eu preparar o Jesus e o Judas. Eu falei, nunca que esse cara vai querer me ouvir de Judas. Aí eu preparei toda a minha audição de Jesus e bá, bá, bá. Mandei, né? Aí terminou a audição, ele falou, muito legal, muito bacana. Estávamos eu, ele e a Vânia, que é a diretora musical. Terminou a audição, ele falou assim, uah, muito legal, né? Pô, o seu Jesus está meio que pronto. Você canta o Judas pra mim? Eu falei, por quê? Eu falei, tá, tudo bem, né? E eu tinha medo desse personagem, porque ele é muito difícil. Vocalmente. Muito difícil. Muito difícil. Mas você entrou, já impactou, porque você... A primeira música do Judas já é um... Você fala, agora, vai, não vai, e você arrasou. Foi aplaudido, em cena aberta e tudo. Eu achato que você funciona. Você não quer dizer, ela é um... Você não quer dizer, ela é um... Você não quer dizer, ela é um... Isso foi uma coisa muito bacana porque foi um trabalho, o Jorge e a Vânia realmente acreditaram em mim, eles falaram, olha, a gente vai te fazer uma proposta, eu quero que você prepare o papel do Judas, eu falei, eu não sei se eu vou dar conta, o papel é difícil vocalmente, eu preciso encontrar um ajuste vocal que me dê suporte para que eu possa te entregar o personagem do jeito que você quer, então ele falou, não, você vai conseguir, a gente confia em você e ele, eu fiquei estudando, aí comecei a fazer todas as aulas que eu poderia com o meu professor, ele me ajudou e nesse meio tempo eu ficava mandando as gravações para a diretora musical, para a Vânia, para que ela pudesse avaliar, na verdade isso foi depois, já as gravações eu comecei a mandar depois que a gente, que o Tacla me aprovou, que tinha definido que seria você, na verdade foi isso, eles aprovaram a gente aqui e mandaram as gravações para Londres, quem decide são os gringos, você está brincando, não, eu, o Igor, a Negra Ali, todo mundo, o time do, a Negra Ali também que está maravilhosa, o time é dos compositores, como é que eles chamam? Andrew Lloyd Webber e o Tim Rice, poderosíssimos, eles que aprovaram a gente, o que eu acho muito legal isso, porque tira toda aquela suspeita de que, ah, um entrou pela porta dos fundos, outro entrou pela porta do lado, não, quem escolhe são os gringos, e quantos nomes outros, quantas pessoas mais estavam lá? Se eu não me engano, eles tinham que mandar três ou quatro opções para cada papel, e todos com condições reais de fazer, tanto o Jesus, quanto o Judas, quanto o Maria e a Madalena, eu acho que a gente teve sorte de ter esse elenco escolhido por eles, porque a energia, a troca, essa coisa que, eu tenho muita cena com o Igor. Vocês se dão super bem? Ainda bem, nós viramos vizinhos ali, né, porque a gente mora no mesmo flat, eles moram num... Isso quando vocês estão em São Paulo. Isso. Quando vocês viajam, acabou o final de semana, você vai para onde? Bom, eu ia para Brasília, mas agora eu não vou mais, porque eu acabei me divorciando, né, então... Você era casado? Isso, exatamente. Você não fez filhos? Não, porque eu saiba não, né? E a sua mulher é de Brasília? Isso. E você agora está solto na vida, é isso? Estou focado no trabalho. Focado no trabalho, qual deles, além do Jesus Cristo? É, na verdade, agora é Jesus Cristo. Você teve quantas bandas de rock? Ixi! Pô, não tenho ideia, assim, mas que eu gravei disco, foi o Artemis. Tá aqui. Isso. O Lince. Tá aqui. Adorei a capa. E o Cálice. E o Cálice, que é o... Isso, isso, exatamente. Essa banda, realmente, foi a minha menina dos olhos de ouro. Eu gosto de todos os trabalhos que eu faço, assim, mas o Cálice a gente teve quase lá, sabe, batendo na trave? Sim. Então, a gente trabalhou muito... E você acha que se você... Ah, você já... O Cálice já não existe? Não, acabou que a vida levou a gente para caminhos diferentes, né? O Guitarista tem uma outra banda famosa, que é o Almar, que é com o Edu Falasque, que era vocalista do Angra e tudo. Então, eles estão trabalhando bastante. A banda é excelente. Acabaram de tocar no Rock in Rio. E a gente fez o que estava a nosso alcance. Tivemos um contrato com a gravadora americana. Eu não posso falar um nome porque a gente vai processar. Não me conte esse pedaço. Mas você, quando não está fazendo o Judas, no Jesus Cristo Superstar, você volta para o seu rock, é isso? Isso. Você trabalha com rock? Onde? Em que cidade agora? Bom, agora eu vou trabalhar em São Paulo. Já estou fechando uma parceria com o estúdio, que é o estúdio do Marconi Era Hoje, para começar a dar aula já. Vou começar com um curso voltado para o rock e também para alguma coisa de teatro musical. No começo de maio, eu não sei a data ainda. Entendi. Mas você está de mudança para São Paulo. Estou de mudança para São Paulo. Judas em São Paulo, Jesus Cristo no Rio. Termina aqui o terceiro bloco com a atora Lírio Neto. Nós voltamos daqui a pouquinho juntos com o Igor Hickley para o Bate-Bola. Até já.